E muita gente falou de você aqui, ó, Ventura, o Cambota, o Jucanalha, quem mais? Essas histórias eu lembro aqui. É, pra falar mal tem um monte. Não, falando bem, cara. Ó, todos falaram bem. A galera... O Cambota contou aquela história. Qual? Que tava seus pais na gravação do Comedy Central. E você desesperado, o programa pra começar, desesperado, chamando ele. E ele falou, o que que foi? Eu vou gravar aqui. Não, tem que falar com você, Cal. E era pra... E era... Conta a história aí, dá a sua versão. Ah, ele perdeu a prelação, né? O Cambota perdeu a prelação. A gente tava gravando, já era um culpa do Cabral na estrada, então era ali, depois da quarta temporada. Achei um pouquinho mais perto. Mais perto, é. Era culpa do Cabral na estrada e a gente tava gravando, não lembro aonde. E aí, daqui a pouquinho, foi na mesma época que surgiu... O Rafael veio apresentar o MC Saudoso pra nós, que ele tava com essa ideia. Foi nessa viagem aí. Aí eu lembro que eu tava em Porto Alegre e eu falei assim, Bah, meu pai vai tá na plateia. Pra não dar uma saia justa de ficar falando sobre drogas. Meu pai não gosta, tá ligado? Sempre fica me dando uns conselhos. Ah, filho, para de... Não precisa fazer. Isso aí atrapalha na carreira. Sempre dá esse conselho de pai, né? É. E aí eu falei... Ó, gente, só não puxa esse papo com meu pai. Falei pra todo mundo, tá? Fala qualquer coisa. Vamos falar com o Cambota. Aí, fala com o Cambota. E aí começou... Não sei o que aconteceu. Esquecemos. Começou o programa, cara. Todo mundo sabendo, menos ele. Menos o Cambota. E eu também esqueci. Então, estamos fazendo o programa. Vamos conversar com a plateia. Eu já tinha falado pro meu pai falar uma coisa. Ele sempre disse que eu sou a foda mais cara que ele deu na vida. E ele sempre falou isso. E eu disse, pai, fala isso no lar. Daí meu pai falou. Foi uma graça tremenda. Todo mundo riu pra caralho. Foi uma porrada. E aí ele perguntou. E sobre o Macon? E eu disse, não. Por quê? E daí eu não conseguia dar um sinal, tá ligado? Que eu tava com o zap no truco. Eu não conseguia, mano. E daí eu fazia com o bonto. E tá ao vivo ali, né? A gente tá gravando. Talvez tire. A preocupação não é se vai ao ar ou não. Porque eu sei que a equipe vai lá e tira se precisar. Como tirou essa parte, se eu não me engano. Porque fica desagradável. Então, a gente tem uma equipe muito bacana. Que fica sempre atenta pro programa ter qualidade. Só que aí, irmão... Só que o problema era lá. A situação lá que tava acontecendo. Entendeu? Ia fazer muito. A galera rindo pra galera. Todo mundo meio tentando dar uns toques. Ninguém conseguia. E aí, uma hora, o Cambota percebeu, tá ligado? Mas demorou. Demorou uns 30 segundos, tá ligado? Então, 30 segundos é um monte. É muito tempo, cara. E ele... Mudou de assunto. E eu... Ah, Cambota. Que vacilo. Teve uma hora que eu cheguei e falei, não. Sabe? Sorrindo assim, não. Não precisa falar. E ele não entendia, mano. Ele ficou constrangido. Mas seus pais? Sabem faz tempo, né? Não, eles sabem... Boa pergunta. Não sei. Acho que a minha mãe... Tem o lance de sair do armário que nem... Da maconha? É, tem? Tem, tem. Tem o lance de sair do armário da maconha. Eu acho que o... Tem um nome pra isso? Não, não tem. Saí do... É, saí do armário também. Saí da fumaça. Aí, o problema é que a geração... Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também. Entendeu? Aí é mais fácil, né? Eu tenho amigos que os pais... É, é mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos, a 60 e poucos anos, que foi de... Foi lá pra trás. Eles não são declarados que fumam antes. Mesmo fumando... Os pais deles, que são vivos aí... Por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu. O pai dele, o sapato, que a gente chama o sapatão, fuma. Mas o pai, o vô do Digo, o pai do sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então, ele... Jantar de Natal. Ele foi pra casa do pai do avô e daí não sei o que. Jantou, tava com baseado no bolso e foi fumar na casa do velho de 83. Porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí, eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí, o que é? Não, é o meu, o meu. Opa, aí pegou, pegou, aí ficou eu. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? De a pessoa ficar... Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum... Se desse algum problema. Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então, sempre me incomodou isso de dar a galera ser... Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera... Esteio é colado... É em Porto Alegre. Há 20 minutos em Porto Alegre. E seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram o mesmo maconheiro que eu. Eu entrei depois, eu dava umas bicadas, mas não era muito a minha. Quando eu tinha uns 28 que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava. E aí, quando eu tava com uns 30, 31, eu vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais. Mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho, fumando, assim, que eu disse... Ih, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo três vezes, né? Foi com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Ah, depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Ah, é? É, porque daí eu... A minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Eu ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? É uma coisa... A mentalidade às vezes tá enraizada, é que aquilo é ruim, é droga, droga é ruim. Sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto... Permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil... Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar a piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? É, eu acho que assim, na trajetória dos maconheiros, a gente teve o Rabin, que foi um cara que se falava, se sempre fumava. Eu lembro o texto dele sobre maconha. É, eu acho que ele tinha piadas, mas ele não era um cara completamente da bandeira, era isso. Mas ele era o lesado, o chapado, ele tinha essa persona por um tempo. Exatamente. Com certeza ele foi pioneiro nisso. Aí depois eu lembro que, pela questão da... Sobre legalização e sobre ainda falar de maconha, o Gabi também entrou depois de uma época falando e teve isso. Mas foi depois de você ou mesmo? Foi antes, foi antes. E aí daí eu já... A gente, todo mundo se encontrando sempre, eu vendo, eu disse, vai, eu quero começar a falar, por que eu não estou falando disso? Achei que podia ser difícil tratar com a plateia e a galera não gostar. Mas você tinha um pouco de medo de perder um pouco de público ou não? Não, eu tinha medo de eu não ter habilidade suficiente para tratar o tema, é isso. É diferente do palco. Entendo bem isso daí. É diferente de perder, não perder, nunca foi minha preocupação. É a mesma coisa de falar sobre aborto, falar sobre política. Não, é uma dificuldade que tem. Assuntos mais difíceis, você tem que ter uma técnica melhor, né? Eu não tinha essa técnica no início, irmão. Daí eu, você vou começar a tentar, já estava há uns anos fazendo. Aí comecei a me soltar, sempre foi, as coisas sempre foram assim, eu escolhia assuntos, escolhia coisas que eu tenho que trabalhar na minha comédia, naquela temporada, naquele tempo que eu estou fazendo, para dizer, agora eu quero melhorar em acting. Daí eu ficava um tempo treinando isso, e nessa época eu estava meio, quero começar a falar de maconha, porque é um assunto mais delicado. E o meu jeito de falar na época foi fazendo, no texto que tem no primeiro especial, eu não me lembro para contar aqui, mas é essa que eu falo de ir para Amsterdã, que é toda a camiseta aqui, de ter ido e tal. Daí tem uma hora que eu botei minha mãe na história, como se a minha mãe também fumasse, assim, ela falava alguma coisa. Ah, ela fica, lembrei da piada, é que toda vez que você fala para alguém que está chapado, o que foi que tu falou? O cara chapado fala, o que foi que eu falei? E ele não consegue lembrar o que foi que ele falou. Mas vamos um pouquinho para trás, porque o cara fica... Ele é pego no... Eu não me lembro mais. É, eu não lembro também como você preparava. É, mas tinha essa parada, e aí depois tinha um negócio da minha mãe, que eu falava, porra, a minha mãe jogou uma maconha minha, que ela encontrou um baseado quando eu era adolescente, eu inventei essa história, nunca aconteceu isso, mas baseado não sei o que, e eu falei, mãe, o que foi que tu fez? Ela falou, o que foi que eu fiz? E ela faz a mesma coisa, era isso, né? A volta era isso, um callbackzinho. Nossa, faz anos que eu não faço isso, né? Faz seis anos que eu não faço isso. E essa história de Amsterdã é muito bom, você tinha uma piada, você manteve ela? Mantive. Quando você foi pra Amsterdã, tinha duas coisas lá, só tem barco e maconha. Você não gosta de barco... É, eu não sou muito fã, era bicicleta, né? Era bicicleta, na verdade. Eu não sou muito fã de bicicleta, então fui focado. E aí eu botei uma piada aqui, a minha mãe parecia uma maconha, que a gente sabe lá em casa que não é, pra despistar um pouco desse assunto até lá na minha casa, pra não ficar falando tanto, sabe? Tô ligado. Tanto esclarecimento sobre isso. Aí depois que eu comecei no segundo especial, quando eu comecei com o segundo especial, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, o primeiro é o da turma do Fundo, que tinha essas piadas da minha mãe. No segundo, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, eu queria falar mais de maconha mesmo, assim, de um jeito um pouco mais claro. Até porque eu queria usar o estilo, eu queria desenvolver um pouco da técnica do chapado, que eu acho que é essa técnica... É isso que eu percebi, a sua persona também, ela caminhou junto com você assumindo que fumava. Foi. Porque parece que isso te dava a liberdade de poder ser mais lesado no palco, não é isso? É, eu acho que... O que veio primeiro? Eu acho que, assim, no primeiro especial, no da turma do Fundão, quando eu fiz uma piada, que não tinha nada a ver com maconha, mas ela me abriu um caminho, assim, que era aquela que o cara quer me ensinar a fazer churrasco, e ele fala, não, mano, eu fui essa semana, peguei o boi, carneiei o boi... Lembro lá no ao vivo você testando, né? Lembro, lembro, lembro do testando. Arranquei a carne do boi, não sei o quê, matamos, tiramos o couro, aí fizemos a churrasqueira, comemos, tu precisa aprender isso. Eu falei, não preciso, eu acho que... Por que que eu preciso aprender isso, né? Tu precisa aprender no mercado, comprar na forminha, e aí que veio a palavra que me abriu a mente, que era... Ele falou, você precisa aprender isso, que vai que um dia você tá perdido na floresta e você tem que matar a capivara pra sobreviver. Eu falei, o que que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido na floresta? Em que pé está a situação do mundo pra eu tá numa floresta perdido? Eu não sei, eu não sei onde tem uma floresta. Se tu falar agora, sai com a floresta, eu não tenho ideia como é que começa um projeto desse, tá ligado? Daí pra achar uma capivara, mano. Meu irmão, massa, o mundo tá perdido pra eu tá na floresta. Então eu lembro que essa ironia desse pensamento me abriu margem pra uma comédia mais sutil. Uma comédia mais sutil, entende? Uma comédia que tivesse essa ironia, que eu queria tentar usar isso, sabe? Que não era aquela coisa do setup e punch, setup e punch. Não, é uma coisinha assim, é uma ideia cômica que é irônica, que você fala, é mesmo, o que que aconteceu com a vida dele? Eu achei isso interessante e isso me abriu caminhos. Então...